Então, item 4, processo 48.500, 23.45.2013-16. Resultado da audiência pública número 35 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios sobre a proposta de regulamentação das condições e prazos para que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica republique o preço de liquidação de diferenças, o PLD. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Neste caso, também tem uma apresentação técnica da SRG, que vai ser feita para os itens 4 e 5, juntos, porque os dois são muito relacionados. Portaria 2082-2012, que estabeleceu a agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 12.13, incluiu, dentre as atividades atribuídas à SRG, em conjunto com a SEM, a atividade 27, denominada Regulamentação das Ações de Republicação do PLD. Em 12.03.2013, quando a deliberação da diretoria quanto ao processo que tratou da invalidação do despacho 2654-2011, que determinou a recontabilização dos valores do PLD no mês de janeiro e a março de 2011, foi determinada a SRG e a SEM que, em prazo de 30 dias, apresentasse à diretoria da ANEL proposta de procedimento de confirmação ou não da adequabilidade dos dados, procedimentos registrados da cadeia de programa utilizada para a formação do custo marginal de operação e do PLD. Em prazo de 60 dias, elaborasse o regulamento a ser submetido à audiência pública, que incorpore a convenção de comercialização, as situações em que seriam obrigadas a recontabilização, e em que casos e prazos essas poderiam ser requeridas. E a nota técnica nº 28, conjunta sem SRG, de 11 de 4, submeteu a essa diretoria uma menina de resolução no ativo, estabelecendo as condições e prazos para que a CCE republique o PLD. Em 23.04.2013, decidimos pela abertura de AP para tratar do tema. A AP 35 permaneceu aberta no período de 25 de 4 a 26 de 5, e recebeu contribuições de 15 agentes e associações que estão aí listadas. É o relatório. Tem apresentação. É melhor antes? Ok. É o Fernando? Por favor, Fernando. Bom dia a todos. Então, trata da norma que estabelece as condições e os prazos para a CCE republique o PLD. Na abertura... Ok. Está aparecendo aí para você, não? Só um tempo aí, Fernando, que eu acho que eu... Eu tenho formação privilegiada, já tenho aqui, mas outros não. Agora sim. Ok. A proposta encaminhada para a AP 35.2003 prevê a republicação do PLD em caso de identificação de erro na inserção de dados, no código fonte, ou na representação de algum componente do sistema da cadeia de modelos utilizado para a formação de preço. Seja realizada apenas se a... A republicação. Seja realizada apenas se a detecção do problema ocorrer antes da contabilização do mês do qual o PLD tiver efeitos. A única exceção seria quando comprovado o dolo. Aí, nesse caso, a republicação do PLD, com consequência de recontabilização do mercado de curto prazo, ocorreria em até 12 meses em que o PLD foi afetado. Então, existiam dois casos de republicação do PLD. Um sem dolo, que deveria ocorrer antes da contabilização na qual o PLD tiver efeitos, e no caso de dolo, que é em até 12 meses. Das contribuições recebidas dos 15 agentes, 11 se manifestaram contrárias a qualquer republicação do PLD, e 4 não manifestaram nem concordância nem discordância, apenas sugeriram alterações no texto da resolução proposta. Os principais argumentos de quem contribuiu contrário a qualquer republicação do PLD foi que ele fere o princípio da segurança jurídica, provoca efeitos negativos no mercado, mesmo se realizado antes da sua respectiva contabilização, altera a posição de todos os agentes de mercado, altera faturamentos já realizados, gera um potencial aumento do nível global de inadimplamento, e aumenta o valor de encargo de serviço de sistema por restrição elétrica. Em relação ao primeiro item, a gente acha que com a publicação da resolução, com o regramento em que quando vai ser publicado e quando não republicado o PLD, a gente acha que o princípio de segurança regulatório jurídico está assegurado. Em relação aos itens 2, 3 e 4, isso não é um efeito apenas da publicação, da republicação do PLD, qualquer variável da contabilização que seja republicada, já terá os efeitos apontados aí nesse item 2, 3 e 4. Um potencial aumento do nível global de implemento, a gente acatou uma contribuição que veio, que é que o PLD seja republicado antes da divulgação das garantias financeiras pela CCA, e não mais a contabilização, ou seja, esse potencial aumento a gente acha que está blindado com essa modificação. E um aumento do encargo de serviço de sistema, isso nem sempre é verdadeiro, por exemplo, na recontabilização do PLD que teve de janeiro a março de 2011, houve uma redução, então isso pode ter um aumento ou redução. Das contribuições, das outras contribuições, a Petrobras sugeriu que a republicação do PLD ocorra somente se a diferença em módulo entre o PLD recalculado e seu valor original for superior a 5% do valor vigente, mínimo vigente. Aí nós entendemos que essa é uma boa proposta, que evita a republicação em situações que as diferenças do PLD não são significativas, e nós até sugerimos que ela seja recatada, mas substituindo o valor de 5% para 10% do PLD mínimo vigente, ou seja, se a detecção do erro, quando for recalculado o PLD, for uma diferença menor em módulo que 10% do PLD vigente, continua válido o próprio PLD. Outros agentes e associações propuseram redução de 12% para 3 meses, o tempo para que seja ordenado uma republicação do PLD e uma recontabilização do mercado de curto prazo na existência de comprovado dolo de um dos agentes envolvidos. Aí nós entendemos que essa proposta não deve ser acatada, pois poderia tornar inócuo a republicação por motivo de dolo, uma vez que 3 meses pode não ser tempo suficiente para se identificar o erro e comprovar a existência de dolo. Também houve uma solicitação que fosse explicitado o tratamento de republicação de PLD de semanas que possuem dias em 2 meses consecutivos. A sugestão foi que não se republique o PLD de qualquer semana operativa que já tenha dias contabilizados pela CCE. E essa foi uma proposta acatada, então se um PLD, como ele é calculado no fim do mês, possa pegar 2 ou 3 dias do mês anterior, se ele só foi descoberto o erro no mês corrente, corrente, como o mês anterior já foi contabilizado, e aí como nós mudamos agora aqui, como o aporte de garantia já foi efetuado, o recalco do PLD só vale para o mês vigente, esses 2 ou 3 dias do mês passado, continua com o mesmo PLD. Em suma, essas foram as contribuições, e do modo geral a norma ficou, que o PLD vai ser sempre republicado com a identificação de erros na inserção de dados, no código fonte, ou na repressão de qualquer componente do sistema, desde que esse erro seja detectado antes da divulgação do resultado das garantias financeiras dos agentes, senão ele não será republicado. Também foi mantida a proposta da CCR realizar uma reunião mensal, onde serão validados os dados que foram utilizados no cálculo PLD do mês anterior. Em seguida, tem um item, também sob a relatoria do Dr. Edivaldo, que trata de questões apontadas pelo NS e CCR quanto a possíveis erros no cálculo PLD de semanas operativas. O que é isso? Trata-se de três casos de problemas nos dados ou representação de usinas de modelos computacionais que foram informados pela ONS e pela CCR Anel desde junho de 2011, quando saiu o despacho para reprocessar o PLD de janeiro a março de 2011, até o momento. Ou seja, são todos os casos de possíveis erros que possam ter acontecido no cálculo PLD, em que a Anel possui conhecimento. Ô, Fernando, isso aqui só para deixar mais claro, são três casos que, se nós tivéssemos que aplicar a norma que estamos aprovando agora, como é que nós trataríamos esses três casos? É isso que eu queria dizer. Isso, é um processo seguinte. O primeiro caso trata a representação das usinas hidroalestres na região Amazônia. O que é que vocês... A norma. A norma. Pode ser. Tem problema para você, Fernando, apresentar esse depois? Sim, sem problema. Ok. Então só esquenta as turbinas aí. A tática era aquela do Julião, de esfriar sustentações araras, mas tudo bem, né? Bom, então passo a chamar o doutor Alexandre Dobs, representante da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Queria aqui apresentar breves colocações em nome não só da Bracel, mas também em nome da Beólica, da Brace, da Bragef e da Nassi, que nós encaminhamos uma contribuição conjunta à audiência pública 35. Na verdade, as associações setoriais em 2011, na audiência pública 73, já haviam manifestado um posicionamento contrário a qualquer republicação do PLD, e os motivos eu vou explicar um pouco aqui na frente. Nessa contribuição à audiência pública 35, nós também mantivemos uma contribuição conjunta contrária à republicação, e como o próprio Fernando destacou aqui, também havia destacado, das 15 contribuições na audiência pública 35, 11 contrárias a qualquer republicação e 4 nem a favor nem contra. Então, me parece que não houve nenhuma contribuição de agente a favor de republicação do PLD. E por quê? Porque isso gera um impacto comercial muito grande para os agentes. Como é que funciona, de forma resumida, esse processo? Então, toda sexta-feira, quinta e sexta-feira, o ONS calcula o CMO, e isso determina o despacho físico das usinas para a semana seguinte. Na sexta-feira, também, a CCR recebe esses dados do ONS e calcula o PLD. Isso determina a operação comercial dos agentes naquela semana, ou seja, os agentes veem o preço que foi publicado e, a partir daí, tomam como base as suas operações comerciais, suas decisões de compra, venda, consumo de energia, aumento de redução de consumo, exercícios de flexibilidade de contratos, entre outros, e até mesmo o uso de outros energéticos, como gás, por exemplo. Então, toda decisão comercial, ela é baseada naquele PLD que foi publicado pela norma que está proposta na audiência pública. Entre essa primeira semana operativa e MS mais 12 dias úteis, ou seja, o 12º dia útil do mês subsequente, que são os 45 dias, nós teríamos aí uma zona cinzenta, onde o agente já viu o PLD, negociou sua energia, mas não tem certeza se aquele, efetivamente, vai ser o preço, ou se naquela reunião mensal da CCR, que aconteceria no mês seguinte, ele pode mudar ainda o preço, então, nós entendemos que se tem que haver uma reunião de validação, ela tem que ser não na CCR, mas no NS, que é onde os dados de entrada são efetivamente colocados, e tem que ser antes da publicação do preço, e não um mês e meio depois da sua publicação. E pela regra da proposta, então, só depois de 45 ou 50 dias da publicação do primeiro PLD, é que o agente vai ter certeza que aquele PLD definitivamente foi o preço oficial, ou seja, ele vai ter certeza em relação ao preço do mês anterior. Então, essa proposta, é claro que ela é uma evolução ao que a gente tem hoje, isso a gente reconhece, ou seja, hoje nós não temos uma regra clara, ou não temos uma regra explícita de como se dá esse processo de publicação, então, nesse sentido, é um avanço muito grande, tem uma regra, mas nós entendemos, aqui eu não estou me referindo ao caso de dolo, mas sim ao caso de erro, operacional, um erro que pode ocorrer, sempre que se envolve o acesso humano, o manuseio de informações, mas que essa regra que está sendo proposta, ela causa ainda muito impacto comercial aos agentes, apesar de ser uma evolução ao que a gente tem hoje. Então, repetindo aqui a conclusão da nossa contribuição, a republicação do PLD, ela provoca efeitos comerciais em todos os agentes, por mais que, como foi colocado aqui, a criação dessa regra reduz o risco regulatório, a insegurança jurídica, mas a insegurança comercial não reduz nem um pouco, porque você continua tendo 45 dias de insegurança em relação à decisão comercial que você tomou, porque aquele preço pode não ser o preço definitivo, ela gera encargos, porque ou você gerou, mandou despachar uma usina que não deveria ter despachado, ou não despachou uma que deveria ter despachado, constante on, constante off, então você vai ter encargos por restrição elétrica, uma vez que a operação do sistema também foi baseada naquele PLD publicado, o que não significa que a ANEL, no nosso entendimento, não deva apurar o erro, acho que é importante a detecção do erro, corrigir o erro dali para frente, mas não de forma retroativa. E aqui um exemplo, eu não vou citar nomes aqui de empresas, mas uma empresa associada à nossa, na audiência pública 73, que foi o tratamento de um caso específico, onde se demandou a abertura da audiência pública 35, um agente, um grande agente que tinha um volume expressivo de dinheiro a receber com a republicação, em todas as discussões e na própria contribuição, se manifestou de forma contrária à republicação do PLD, porque ele entendia que a insegurança comercial que ele teria para o resto da concessão dele, digamos assim, com futuras republicações do PLD, seria um custo maior do que o, se eu não me engano, 6 milhões de reais que ele teria a receber nessa recontabilização. Então, eu acho que isso é um exemplo que mostra a preocupação dos agentes com essas possíveis republicações do PLD. Eu acho que o caso de Dula é um caso específico, aí é um caso de polícia, mas nos casos de erro operacional, o nosso entendimento é que o erro, quando detectado, seja corrigido dali para frente, mas nunca de forma retroativa. Muito obrigado. Procuradoria. Essa matéria aqui está no campo de competência da ANEL, artigo 3º, 14, de aprovar regras e procedimentos de comercialização. Matéria também submetida à audiência pública. A Procuradoria, em outros casos em que foi discutida a republicação, ela exarou dois pareceres sobre o tema, e aqui tem uma conjugação de dois valores. uma é a obrigação da administração de rever seus atos, quando identifica como apontado aqui um erro material, e o outro é a segurança jurídica. A solução apontada aqui foi uma solução intermediária com uma alta limitação da administração em relação a que situações ela vai rever esses atos e uma limitação temporal aqui. Então, na opinião da Procuradoria, essa proposta não tem nenhum vício de legalidade, atende adequadamente ao problema e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Eu iria substituir a leitura do voto pela apresentação que foi feita, mas vou deixar isso só para o próximo processo e vou ler o voto, exceto desses dois primeiros itens. O primeiro, os seis aqui da fundamentação apenas dizem o que foi colocado em audiência pública, as condições gerais, e o seguinte, o sete, quem contribuiu. Muita coisa vai ficar um pouco repetitiva com a apresentação que foi feita, mas nesse caso é melhor que seja lida, não é tão grande. E tem oito, aquelas contribuições contrárias a qualquer republicação manifestaram que uma alteração do PLD publicada e, como já foi dito, fere o princípio da segurança jurídica, provoca efeitos negativos para o mercado, mesmo se realizado antes de sua respectiva contabilização, altera a posição de todos os agentes de mercado, altera faturamentos realizados, gera um potencial aumento do nível global de inadimplemento, fere a lei 10.848-2004, uma vez que o PLD deve refletir o despacho de despacho das usinas e aumenta o valor de encargo de serviço de uma por restrição elétrica. Alguns desses argumentos já foram tratados quando da P-73, que obtive o subsídio para a deliberação quanto ao recurso do despacho do SRG-102654, que determinou a republicação do valor do PLD de janeiro a março de 2011. Com relação à segurança jurídica, entende-se que, ao definir por meio de resolução normativa as condições e prazos em que o PLD poderá ser republicado, fica afastado o argumento de que uma eventual republicação do PLD fere-se em princípio, uma vez que a regra definida será estritamente cumprida. Conta aos argumentos que provocam efeitos negativos para o mercado, mesmo se realizado antes de sua respectiva contabilização, porque altera a posição de todos os agentes de mercado e altera faturamento já realizado, essas consequências, como o Fernando já falou, não estão exclusivamente relacionadas à republicação do valor do PLD, mas, sim, existiriam em decorrência de republicação de diversas outras variáveis utilizadas no processo de contabilização. Em relação ao argumento de que gera um potencial aumento do nível global de inadimplamento, a RCRG e assim propõem que seja acatada a proposta encaminhada pela CCE de que a republicação do PLD gerará efeitos apenas nas semanas operativas do mês que o resultado da porta de garantia financeira ainda não tenha sido divulgado pela CCE, quando a detecção do erro. Dessa forma, não há aumento no risco de inadimplamento. Ou seja, se republica nos eventuais pouquíssimos casos antes da porta de garantia, não teria inadimplamento, exceto o que já teria no momento. Quanto à afirmação de que uma eventual republicação do PLD fere a lei 10.848, uma vez que o PLD deve refletir o despacho fixo das usinas, já ponderei quando do processo que culminou na republicação do valor do PLD de algumas revisões de janeiro a mais da minha idade, que não há ilegalidade quanto à republicação do PLD, tendo em vista que o disposto do inciso 1 do parágrafo 4 do artigo 1º da lei 10.848-2004 determina na operação do Sistema Interligado Nacional, serão consideradas a otimização do uso dos recursos eletroenergísticos para atendimento dos requisitos de carga. Na ocasião, argumentei que, se há algum problema, no caso, erro, na execução do programa, na ocasião, o problema era no programa de previsão de vazões, então, a política operativa de mínimo custo resultando não é ótima, pois não ficou caracterizada a otimização do uso dos recursos. se a política operativa de mínimo custo não é ótima, então, aí sim, é que a lei 10.848 foi ferida de morte, pois não foi atendida uma de suas condições. Ressaltei ainda que, em caso de erro, o despacho físico realizado das usinas não foi ótimo porque não otimizou o uso dos recursos energéticos. O que a lei exige é que os preços sigam a política ótima de operação que, dependendo do caso ou dos erros, pode não ser aquela representada pelo despacho físico. Claro que a política adotada com erro vai resultar em um custo em reais, mas esse custo não tem a menor chance de ter resultado da utilização ótima dos recursos energéticos. Em relação ao argumento de que uma republicação do PLD aumentaria o valor do encargo do serviço de sistema, aí esse, o próprio número que resultou da republicação de janeiro a mais de 2011, está lá na última linha, em lugar de aumentar, reduziu em 85 mil os gastos com encargo do serviço de sistema. E esse aqui é um item importante, é que a diferença de preço naquela ocasião foi muito pequena, diferença de preço muito grande, dependendo da situação, aí sim, aumentaria enormemente o encargo do serviço de sistema. E nesse caso, a conta é paga por um só. Petrobras sugeriu que a republicação do PLD ocorra somente nos casos em que os erros identificados provoquem impactos no valor do PLD, propondo que a republicação ocorra apenas para os casos em que a diferença em módulo entre o PLD e o recalculado desse valor original seja superior a 5%. Aqui, Fernando já falou, não só foi acatada a proposta, como ainda foi aumentada essa margem para 10%. A Abraja, a PIN e a EDP na energia propuseram a redução de 12 para 3 meses, o tempo para que seja ordenada uma republicação do PLD e uma recontabilização do mercado de curto prazo. Existência de erro, devido a comprovado dolo. Aí também já foi dito que 3 meses pode não ser suficiente para identificar o erro e comprovar a existência de dolo. Por isso foi mantido. A Abraja e a EAS Brasil afirmaram que não foi tratado na minuta proposta como seria a republicação do PLD de semana que possui dia de dois meses consecutivos. Aí o Fernando também já disse, nesse caso, pega-se apenas os dias, o mês, em que as garantias financeiras ainda não tenham sido divulgadas. Aqui tem mais os itens, o item 19 é como fazer para dar mais uma celeridade ao processo. Também tem uma preocupação da BRAD e da Neoenergia quanto ao efeito disso nas bandeiras tarifárias. E já é explicado que ia ser feito não existe, porque as bandeiras tarifárias vão ser feitas com base em outro tipo de previsão e não no PLD real. Está nos itens 20 e 21. O item 22, os mesmos agentes solicitaram a inclusão da previsão de que fosse garantida a neutralidade para a distribuidora quanto aos efeitos da republicação do PLD. No QETAN já é o repasso de CDE, sendo quaisquer ajuste financeiro decorrente desse qualizado na data da próxima contabilização. Da mesma forma que o pleito anterior, não há necessidade de inclusão formal dessa ressalva, uma vez que para o repasso da CDE são utilizados valores de PLD oficiais e dados os prados de republicação propostos, os valores republicados já seriam utilizados quando o cálculo do valor de repasso. Ou seja, no caso de ter republicação, esses valores já são mensalmente atualizados para o cálculo tarifário. Com relação à proposta de reunião a ser realizada pela CCE para avaliação dos dados, a ABiólica, a Brace, a Bracel, a Bragef e a NACE afirmaram que o responsável pela inserção dos dados no modelo computacional é o INS e não a CCE. Portanto, entendemos essas associações que as reuniões mensais deveriam ser realizadas com o operador e não com a Câmara e completam que a reunião de avaliação deve ser realizada previamente ao cálculo do PLD e não após sua publicação como proposto pela ANEL. Dessa forma, com a avaliação e validação prévia das informações pode ser evitar futuros equívocos na publicação do PLD antes de tornar oficial. Já a Brage e a PIN solicitaram que as reuniões ocorram logo após a realização do planejamento mensal da operação pela INS para que sejam validados os dados procedimentos de resultado com maior eficácia minimizando o risco de recontabilização. Cabe lembrar que já existe a reunião prévia que trata dos dados a serem utilizados para o planejamento e a formação do preço que é o PMO. A reunião proposta na menina de resolução vem no sentido de acrescentar mais um fórum de discussão quanto aos dados utilizados. Ademais, entendemos que o período entre a reunião do PMO e a reunião da CCA em que serão validados os dados utilizados que é de aproximadamente um mês é tempo razoável para que os agentes possam fazer suas avaliações quanto aos dados utilizados. Aqui é o prazo regulatório. Se os agentes junto com a ONS seja lá quem for resolve fazer reuniões menores a ANEL não precisa se meter contra reuniões contra a Siqueira. Aqui é apenas a regulada pela ANEL. Destaco, além disso que desde que foi iniciada há cerca de dois anos essa discussão sobre repubblicação do PLD tanto a ANS quanto a CCE passaram a publicar relatórios com informações mais precisas quanto as variáveis que mais afetaram o CMO e o PLD inclusive com as perspectivas para as semanas seguintes. Ou seja, independentemente do local, do prazo ou dos ritmos das reuniões perceba importantes avanços na transparência quanto aos dados e resultados o que é bom. Diante do exposto do que consta do processo voto pela publicação de resolução numa típica que estabelece as condições e prazos para que a CCE republique o PLD em caso de identificação de erro na inserção dos dados no código fonte ou na representação de algum componente do sistema da cadeia de modelos utilizado para a formação do preço. É o voto. Em discussão? Aqui, senhores, a gente teve uma discussão grande no coletado sobre a necessidade ou não de republicação de PLD e nós acho que definimos isso em março de 2013. eu na ocasião fui vencido e continuo com o mesmo entendimento que tinha antes. Eu acho que a republicação do PLD não deve ser feita em nenhuma hipótese. A gente cogita isso no setor elétrico porque o PLD observa o modelo computacional e a lei 1848 define algumas pautas para o seu cálculo. Mas em nenhum mercado se cogita de anulação de preço. O preço é livremente negociado, decorre de acordo entre as partes e assim segue. Então a gente quando republica a PLD a gente segue muito uma linha jurídica do preço que não é a essência do que é um preço. Então eu fiz uma outra leitura dessa legislação que o doutor Edvaldo traz hoje novamente mas na ocasião fui vencido. Eu não vejo razão para mudar meu entendimento e continuo com o mesmo entendimento de que o PLD não deve ser republicado mas reconheço que a norma pelo menos ela traz uma autolimitação que diminui bastante o risco que enseja essa possibilidade de republicação do PLD sem nenhum limite que foi o que aconteceu inclusive em março de 2013 nós determinamos que fosse republicado o PLD de janeiro a março de 2011 não fez? Então é um avanço em relação a situação hoje posta em que se entende pela possibilidade de republicação mas eu continuo entendendo que não julgo ser o melhor caminho a republicação do PLD por essa razão eu não acompanho o entendimento que é aqui externado pelo relator e por fazer as técnicas mas reconheço que é um avanço em relação ao que hoje está posto doutor Diolto só uma dúvida esse encaminhamento aqui tem alinhamento com a posição das duas áreas mais afeta ao assunto que é a SEM e a SRG estou perguntando proposta de geral eu faço o dodo esse aqui eu só peguei e coloquei aqui não é porque essa dúvida que o doutor o doutor coloca eu também entendo da mesma forma assim entendo que houve um avanço importante no sentido de delimitar melhor essa questão eu tenho alguma dúvida com relação a isso mas eu acho que dar esse passo no sentido de delimitar como nós estamos fazendo eu entendo que é um passo importante e talvez vale experimentar essa questão eventualmente um outro passo entender que isso aqui de fato traz as perturbações que as associações mencionam eu acho que a gente pode rever oportunamente a norma ok em votação bom assim como aquela discussão que tivemos sobre a alteração do preço 2011 eu mantenho minhas convicções e acompanho o relator eu voto pelo arquivamento da audiência pública sem edição de regulamento eu também voto com o relator proclama que a editoria decidiu vencido o voto do doutor Julião pela publicação de resolução normativa que estabelece as condições e prazos para que a CCE republike o PLD em caso de identificação de erro na inserção de dados no código fonte ou na representação de algum componente do sistema da cadeia de modelos utilizados para a formação do preço processos